Estamos aqui no ponto mais atrevido do Brasil. A fábrica da Nissan em Resente, no Rio de Janeiro. Uma das mais modernas e sustentáveis do mundo. Isso mesmo, do mundo. E pra isso, a Nissan investiu 2,6 bilhões de reais. Girou mais de 1.500 empregos diretos. Nessa unidade, podem ser fabricados até 200 mil veículos. 200 mil motores por ano. É a famosa tecnologia japonesa fabricada no Brasil. Vamos conhecer tudo isso de perto. Essa é a estamparia. É aqui que as chapas já são moldadas e cortadas pra formar as peças da carroceria de cada carro. Esta aqui é a área de plástico, onde se faz injeção e pintura das peças mais variadas. Aqui, por exemplo, são fabricados e pintados todos os para-choques do Nissan March. Já os motores são fabricados aqui. 100% dos motores passam por teste de emissão de CO2. Tudo pra garantir a qualidade e a eficiência do motor. Essa é a linha de proteção de carroceria. Só aqui são usados 88 robôs. Eles fazem o trabalho que exige mais precisão. Aqui é onde os carros são pintados. A Nissan usa um sistema moderno e sustentável chamado 3Wet, que encurta o processo e reduz o consumo de energia. Essa é a linha de montagem. Por quase todas as áreas, os carros são transportados por AGVs. Não sabem o que é isso? Vou explicar. São pequenos robôs que conduzem carrinhos de peças e plataformas por faixas magnéticas no chão. Incrível! Tudo isso que você viu faz desta fábrica da Nissan uma das unidades mais verdes do mundo. Todos os prédios têm iluminação natural, que reduz o consumo de energia, têm separação de resíduos, reutilização de água, tudo pra ajudar na preservação da biodiversidade e do ecossistema. Essa fábrica nasceu da vontade de ter aqui no Brasil e tem de melhor no mundo. Porque quem se atreve vai além.